Vai dança Dança certinho Dança mais pra lá pro tio gravar o seu certinho Aí dança Vai dança Rebola Rebola Vai dança certo pro tio gravar Olha aqui pro tio gravar você dançando Isso dança vai E se você quiser aprender esta telegrafia passo a passo, o link vai estar na descrição do vídeo. Vamos deixar também os lindos dos nossos últimos vídeos. Então é isso aí galera. Eu faço o próximo vídeo. Dança vai. Acabou. Malandramente. Vai lá no fundo pra dançar vai. Vai dança vai dança vai. Vai lá no fundo pra dançar vai. Vai lá no fundo pra dançar vai.